Esses monstros estão sendo procurados no Minecraft, cada um deles vale uma recompensa milionária. O Dweller, finalmente ele! Ele é o monstro que eu mais tenho medo, Amandinha! Eu nunca ouvi falar desse bicho na minha vida! Existem várias versões dele, pelo que eu tô vendo aqui, uma é ele com três cabeças e a outra é ele com uma cabeça só. O de três cabeças geralmente é o mais difícil de todos, porque olha isso, ele tem seis olhos e olha esses dentes aqui. Tá explicado então por que ele vale 25 milhões de reais. Não, essa daqui é uma das histórias, uma das lendas mais assustadoras do Minecraft. Chegou a hora de derrotar o Dweller! Eu tô morrendo de medo desse bicho, porque eu nunca vi ele na minha vida, como eu já falei. Vamos só torcer pra não ser o de três cabeças, Amanda, porque se for a gente tá lascado. Mesmo com essa armadura de netherite e essas armas aqui, ele é realmente muito forte. É, eu não tô me sentindo muito segura não, né? Mas enfim, vamos lá, a gente tem que conseguir. Olha o lugar que nós estamos, já tem um monte de gente morta pendurada. Com certeza foram pessoas que também... O que foi? Eu vi um negócio ali passando. Ah não, Rafael, para não mesmo, dê sério. Na frente ali da porta, tá vendo? Tem um corredor ali, ó. Nossa, mas é um lugar muito grande, é um corredorzão isso aqui. Ai, lembra que a gente tem que achar o portal, né? Pra onde que deve ser. É, tem que achar o portal. O portal deve estar aqui dentro. Esse lugar parece um labirinto, Amanda. É muito gigante. Olha, tem mais coisas por aqui. Tenta encontrar alguma pista, algum botão, alguma alavanca. Pode ser que esteja camuflado, né? É, eu tô olhando aqui por cima e não tô vendo nada. Ai, tem mais gente ali em cima da cama, Amanda, olha. Ai, Rafael, tem uma entrada ali, ó. Só que eu tô com medo de ir lá. Os cientistas estão aqui também e todos eles morreram. Olha, tem um alçapão. Será que dá pra abrir? Ai, eu acho que não, hein? Alçapão falso. Esse daqui tá tão fino que parece um papelzinho, olha. Que isso, nossa. Dweller com certeza passou por aqui. Ó, tem essas portas. Ó, eu tinha visto ele passar bem aqui. Quando eu virei ali, ele passou correndo assim, ó. Ai, querido, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Olha isso. Eita, parece que todos os experimentos aqui deram errado. Você sabia o jeito como o Dweller foi feito? Não, você sabe. Não me conta, vai. Porque você faz muitas pesquisas. Ah, ele foi feito em laboratório, Amanda. Num experimento que deu errado. E aí tem ele e o irmão dele, que é o que tem três cabeças. E vamos torcer pra que não seja o de três cabeças hoje. É, eu não quero ver o irmão dele não, hein. Ai, querido, tá todo mundo de arrasta pra cima aqui dentro. Que coisa mais horrorosa, Rafael. Ai, que barulho é esse? Ai, Amanda, aconteceu alguma coisa. Eu escutei um barulho de vidro. Eu tô bem, foi muito alto. Não fui eu, não. Eu nem tô perto de vidro. Será que foi naquela salinha que eu vi? Tem uma salinha brilhosa aí dentro. Ô, Amanda, tem uma sala aqui. Será que é a sala do portal? Ih, é ela mesmo. A sala do portal tá aqui. Nós encontramos. É, só que não vai nada funcionar se a gente entrar dentro dele. Porque ele não vai funcionar. A gente precisa derrotar o Dweller. Sim, a gente precisa encontrar ele e provavelmente pegar alguma coisa que tá com ele, né. Ai, mas não tá acontecendo nada. Será que ele tá aqui mesmo? O que é isso? Nada! Me ajuda! Rafael! Me ajuda! Minha nossa, me ajuda, me ajuda! Rafael! Me ajuda! Sai! Rafael! Fala pra mim que era ele de verdade, que a gente já conseguiu acabar com ele. Não, a gente não acabou com ele, Amanda. Ele estava aqui, ele desapareceu. Nossa, eu só saí correndo. Eu tentei te ajudar, só que foi muito rápido. Eu atirei nele e corri. O segundo monstro, a recompensa é de 6 milhões. E é o Demogorgon. Eu tô procurando aqui no meu computador, Amanda. Ele tem uma boca que parece uma flor, tá vendo? Olha quantos dentes ele tem. Ele tem milhões de dentes. Um milhão, um zilhão de dentes. E eu acho que ele é o mais conhecido de todos esses aqui, hein, Rafael? Porque ele... E é bom você não deixar ele te morder, porque senão ele vai rasgar toda a sua pele. Ele faz um estrago bonitinho. Mas olha só, ele tá valendo 6 milhões. Parece que tem alguma pegadinha, porque o Demogorgon é muito forte. E se você acha que nós vamos conseguir derrotar o Demogorgon, deixa o seu like aqui agora nesse vídeo. Então vamos lá, vou apertar o botão do Demogorgon. Viemos para uma floresta. Deixa eu ver as informações do monstro que a gente vai enfrentar. O Demogorgon, ele, ele anda geralmente em bando. Os dentes dele são gigantes. E nós temos aqui também uma casa no meio da floresta. E o portal provavelmente vai estar dentro dessa casa. O único jeito do portal funcionar é se a gente pegar uma cabeça de Siren Head. Siren Head? Ué, mas não é o Demogorgon? Para a gente... Ah, Siren Head! Ah, essa não, são dois então. Será que nós apertamos o botão errado, Amanda? Era Demogorgon ou era Siren Head? Era o Demogorgon. Ah, lembra, eu falei que devia com certeza ter uma pegadinha. Aquele valor tava muito baixo. Ah, e essa não. A gente vai precisar então de uma cabeça de Siren Head. Aonde que consegue uma cabeça de Siren Head? Eu nem sei como é que faz isso. Acho que você consegue a cabeça de algo quando você... Pô, pô, pô nele! Derrota ele, né? Mata ele. Mas olha só, a casa deve ser essa daqui. Essa casa, ela tá bem protegida, né? Será que tem algum morador aqui dentro? Muito protegida. Vamos entrar lá dentro pra gente ver como que tá a situação lá. E se tem alguém que pode, né, ajudar a gente também. É. Ah, e aí? Toque, 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 toque. Acho que não tem ninguém em casa, Rafael. Entra lá aí. Ai, que isso! Que susto! É, parece que tem um pessoal aqui que não tá mais entre nós, né? Pessoal tá... Eles foram mortos, Amanda. Será que foi o Siren Head? Pelo visto, sim. Olha só o estrago que foi feito. É, mas o Siren Head, pelo que eu sei, ele é alto, né? Ele não ia caber dentro dessa casa. É, tem uma escada ali, Rafael. Essa escada, será que o portal tá aqui em cima? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Olha aí, ó. Ah, essa não, ele não tá ativado mesmo, né? É, e tem aqui um espacinho, ó. Provavelmente é pra colocar a cabeça do Siren Head. Então a gente pega, tem que derrotar o Siren Head, coloca a cabeça dele aqui e o portal vai ligar. Eu acho que é isso, né? É, como nós estamos no meio da mata, então com certeza o Siren Head deve estar aqui em volta. Porque ele se camufla no meio das folhas, das árvores, né? Aham, que sono, que sono, Amanda. Eu acho que eu vou dormir um pouco, viu? Isso, dorme aí do lado dos costelinhas aí, dorme. Não, mas alguém tem que ficar de guarda, né? É. Ó, Rafael, pelo visto aqui, tá tudo trânsito. Olha o barulho da sirene. Ah, e o barulho tá muito alto, não vai dar nem tempo de tirar um cochilo. Já apareceu aqui o sinalizador dele. Isso significa que ele tá muito próximo da gente. Procura. E onde será que ele tá? Amanda, vamos tomar cuidado, hein? Porque o Siren Head, ele é muito alto. E ele se camufla. E ele é forte também, né? Ele deve estar na nossa cara e a gente não deve estar vendo, Rafael. É, eu também não tô vendo. Que cor que ele é? Ele é meio... Ele parece as árvores, não parece? Ele não é parecido com árvore? Tá lá, a árvore, ele tá se mexendo. Ô, Amanda, essa árvore aqui tá meio diferente. Ela tá muito fina. Ela tá fina e tá muito vermelha. Ah, o Siren Head. Essa não. Vai, Rafael. Acerta ele. Ele desapareceu. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Ah, ele deu a volta. Ah, eu tô recarregando, Amanda. Nossa, Rafael. Corre, eu também tô recarregando. Essa não. Ele tá muito atrás de você, sério. Ele tá muito atrás de você. Ai, me ajuda. Eu tô te dando cobertura. Toma essa, bicho papal. Ai, apareceu um Demogorgon. Como é assim, um Demogorgon? Dois Demogorgons estão aqui. Eles estão emblando. Essa não. A gente não tava preparado pra isso. Ai, o Demogorgon é muito forte. Vem pra água. Rápido. Vamos, rápido. Aqui. Cadê? Aí, ó. Ele não consegue chegar, tá vendo? Ai, bom plano. Pronto, já derrotei. Nossa, vamos atacar ele. Olha a vida dele. Ele já tá quase morrendo. E eu também. Já tá gravando. Me ajuda. Nós precisamos da sua cabeça, Siren Red. Acerta ele, Amanda. Ele tá quase lá. Aceita, vai. Ele tá quase lá. Vai. Traz um pouco de vida. Vai. Conseguimos derrotar. E olha só. Olha o que eu consegui. A cabeça dele. Você conseguiu. Agora sim. Nós conseguimos a recompensa também. Nosso cachê tá aumentando. Dá pra entrar já dentro da casa e ligar o portal. Olha quantos Demogorgon. Entra rápido, Rafael. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha. Essa foi por pouco. Nossa. Olha pela janela. Olha pela janela. Cadê? A gente precisa fazer um buraco aqui, hein? Pra eu conseguir olhar. Sobe a escada. Vou abrir a porta. Ai, olha ali. Eu abri. Ai, que horror. Incredo. Vai, vai, vai. Vou abrir a porta. Abre. Ai. Sobe. Ai, pronto. Vamos colocar aqui e ativar esse portal. Portal ativado. Faz silêncio. Faz silêncio. Tá cheio de tempo. Coloca aqui embaixo. Ai, não creio, Rafael. Eles perseguiram a gente. Olha isso. Eles invadiram a casa. Olha quantos. Ainda bem que a gente já tá indo embora, porque a minha munição acabou. Vambora daqui. Vamos, vamos. Olha só o SCP. Ele já é enorme sentado. Imagina grande, então. Deve ser gigantesco. Olha o tamanho dos braços dele e a boca dele. Os olhos dele são todos brancos, Amanda. E ele tá valendo 18 milhões de reais como recompensa. Isso significa que ele deve ser muito forte, porque é muito dinheiro. Então vamos lá. Vou apertar o botão. Chegamos aqui no nosso primeiro desafio, Amanda. Parece que estamos dentro do laboratório SCP. Será que não tem saída? Olha só. Tem uma porta. Ih, não tem nada aqui atrás. Isso significa que a gente vai ter que encontrar uma outra saída, Rafael. Eu ganhei um bilhete encantado. Olha, e tá escrito assim. Pra você escapar desse desafio, você tem que derrotar o SCP. Depois dele vai ter um portal. Vai ter uma passagem no tempo. Deve ser a passagem que vai retornar a gente pro nosso mundo. E o único jeito da gente escapar desse lugar é derrotando ele. Não tem como sair daqui sem derrotá-lo. Mas peraí, como é que a gente vai passar daqui? Olha, é um laboratório mesmo. Só tem um buraco aqui na parte de cima e tá muito alto. Ai, agora eu tô sem picareta. Será que tem alguma coisa aqui? Ei, eu achei uma picareta aqui dentro. Nossa, exatamente isso que a gente precisa pra conseguir sair desse cômodo. Quebra. Ó, já vou quebrar então. E nós estamos num laboratório. Mas esse laboratório tá muito estranho. Ele não tem nada, né? Ele tá vazio. Não tem nenhum móvel, não tem nada. Que barulho é esse? Ai, que barulheira alta. Eita. Olha, ele tá ali, Rafael. É o SPC, ele tá aqui, Amanda. Nossa, ele é muito grande mesmo, igual na foto. Ele tá sentado, os olhos dele, os dentes, é exatamente ele. E esse barulho então? Acho que é a pior coisa. Será que a gente consegue acertar ele daqui? Ih, o vidro é blindado. Hein, que bravo, não tem como, é impossível. Como que a gente vai entrar lá então? E o portal que estava escrito no bilhete pode ser que esteja em uma dessas duas portas aqui. Ou pode ser que esteja nessa porta. Mas olha só, essa porta, pra gente poder acessar, ela precisa do cartão. De um cartão que passa aqui, ó. Vum! Aí a porta abre. E provavelmente essa porta deve dar naquela porta ali, né? Ou ali dentro da sala dele. É, e um cartão deve dar acesso a todas as portas, né? É, todas as portas que precisam do acesso. Tá, mas esse cartão não veio junto. Veio só o bilhete. É, não veio. E veio esse rifle aqui e essa outra arminha aqui também veio. Mas o cartão não veio. Então, deve estar escondido por aí em algum lugar. A gente tem que procurar. Ó, tem outras salas aqui. E esses laboratórios, você sabe, né? Eles são cheios de paredes secretas. E olha só, tem uma porta ali na frente. E parece que o acesso pra ela não precisa de cartão. É diferente esse daqui. É, ele é só um botão, né? Aí, funcionou. O cartão tá aqui, ó. Essa não, Amanda. A porta não tem botão. Não dá pra sair. Barulho? Que foi esse? De coisa quebrando. Ai, nossa. Que barulho alto. É, esse aqui é o cartão, não é? Esse daí mesmo. Mas ele tá tão grandão. Deixa eu pegar. Ô, espera, espera. Você tá escutando isso? Xiu, faz silêncio. Parece que tem alguém gritando. Ai, não, Rafael. Parece muito que é ele que tá fazendo isso, hein? Ai. Que foi? Que que é isso? Olha o teto. Tem alguma coisa piscando ali em cima. Credo. Tem alguma coisa passando em cima das nossas cabeças. Olha, tem um baú. Abre o baú. Vamos ver. Ai, tem uma arma super forte aí dentro. A Amanda tem que tá gritando. Parou. Agora parou. Vamos lá ver, Rafael. Vamos. Ah, ah, não. A porta não abre. A porta tá trancada. Deixa eu atirar aqui na maçaneta. Não, não funciona. Ela é muito forte pra conseguir prender monstros. Como a gente vai sair? Tem uma escada aqui. Tem uma escada. Boa. Vai. Entra aí. Vamos ver se tem alguma tubulação. Alguma coisa assim. Não, não tem nada. O quê? Ai. Ai. Era um alçapão mesmo. Ai. Ainda bem. Ai, Amanda. Ainda bem que a gente conseguiu pegar o card pra abrir a porta, né? Do SCP. É isso aí. A gente vai pegar ele desprevenido, Rafael. Vamos lá. Cadê ele? Amanda. Ai. O que que é isso? Rafael. Amanda. O portal tá ali, olha. O portal. Tem dois. Tem dois. Ele levantou. Eles estão sentados. Eu acho que só tem esses dois. Pera aí. Aquele grandão. Será que ele se transformou em dois? Ei. Ele... O vidro não era blindado? Ele explodiu o vidro. Será que tem alguma coisa por aqui? Eu acho que não. Aqui tá tranquilo. Tá tudo certo. Tá. Não, 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 não. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Que isso? Acerta ele, Amanda. Não vai fugir, não. Ele tá chorando. Toma essa, seu patife. O outro. Cuidado com o outro. Eu vou pegar o outro. Vai, Rafael. Usa sua super arma. A gente precisa das recompensas, Rafael. Eu não vou sair daqui até acabar com esse bicho. Mas ele não ataca a gente. Ele é muito fraco. Cadê o outro? Ai. Rafael. Olha só quem tá vindo. Ai. Nossa. Esse tá atacando, Amanda. Ele é muito forte. Ele tava tentando enganar a gente. Ele tava disfarçado. Toma, seu patife. Uhul. Vamos entrar dentro do portal, Amanda. Esses aqui parece que é só um enfeite. Eles não atacam. Ah. Que isso aí? Ai. Tá bom. Vamos embora logo daqui, Rafael. A gente já pegou nossa recompensa. Vamos. E, Rafael. Quanto será que vale o próximo e último monstro? Ele vale 50 milhões de reais, Amanda. Essa criatura, a gente já enfrentou ela uma vez. E não foi legal a experiência. Será que agora ele tá mais forte do que da última vez? Ele é o Scary. Ele é muito forte. Olha só esses tentáculos saindo do corpo dele. Olha esses dentes. Olha essa língua. E se ele pega a gente, ele joga a gente pro alto, lá no altão. E causa muito dano. Essa recompensa de 50 milhões é esse valor, porque é muito difícil realmente de conseguir, Amanda. E, por último, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like aqui no vídeo. Vamos apertar o botão. Viramos prisioneiros e essa prisão tá no deserto. Essa foi boa. Nada a ver. Como assim? Quem tá gritando? Ih, tem algum doido aqui gritando. Tá vendo aí o som? Olha quem tá ali. Deixa eu ver. Ah, mas não tem nada a ver com a foto. Será que é ele mesmo? Ih, eu acho que é ele, só que na primeira transformação. E o portal tá bem ali do lado. A gente precisa descobrir um jeito de chegar até aquele portal. Sem. É, mas não tem como, porque ele vai atacar a gente de qualquer forma. É, a gente tem que derrotar ele pra poder pegar a recompensa, né? Tem que matar ele. Olha, tem botões aqui, tá vendo? Deixa eu ver, cadê? Ah, não, não, não entra. Nossa, eu não vou falar nada, não. Não vou falar nada. Eu tô preso. Eu fiquei preso, Amanda, me ajuda. Passa, Rafael, passa. Ah, eu tava olhando pra ver o que tem dentro da cela, né? É, eu ficou preso. É, a gente precisa dar uma olhada em tudo aqui em volta, vem. Amanda, peraí. Mas será que eu que tô preso do lado de dentro ou é você que tá preso do lado de fora? Eu acho que você que tá preso, viu? Porque aqui, ó, tem uma outra sala. Ai, me ajuda. Me liberta aqui. Pronto. Aí, ah, e provavelmente, então, a porta que leva até o lado de fora são essas duas, né? Essa daqui, ó, que dá acesso ao pátio, né? O pátio da prisão. Tá, mas como é que a gente vai abrir essa porta, sendo que só abre com um botão ou com a alavanca? Talvez tenha algum botão aqui que seja de lá, né? Ah, olha aqui, ó. Deve ser isso. Ó, tá cheio de baús aqui. Ó, tem esse baú aqui cheio de armas, tá vendo? Uh, é disso aí que a gente precisa, hein? Deixa eu pegar aqui já o meu. Pronto. Agora sim eu tô me sentindo segura. Ah, tem uma alavanca aqui, ó. Será que é com essa alavanca que a gente vai abrir a porta? Eu já peguei uma que tava aqui do lado. É, porque são duas portas e duas alavancas, né? Então deve ser. Ih, cadê ele? Onde será que ele tá? Nossa, é muito grande. A gente tá no meio do deserto. Olha ele lá. Olha, e o portal tá bem aqui na frente. E o pior, não tem como passar por cima. Ei, Amanda, ele não... Ah! Que isso? Ele tá se transformando. Rafael, olha o tamanho dessa coisa. Que isso? Ele tá destruindo tudo. Ele tá me atacando, socorro. Eu preciso recarregar, Amanda. Ele vai dar muita vida. Que isso? Ele parece uma aranha. Com a comida. Sério, sério. Só com esse tanto de vida que a gente vai conseguir. Ele é muito forte. Não tem nem como atacar ele, Rafael. Viramos fantasmas. Amanda, a gente precisa fazer uma proteção. Entra aqui dentro da casa. Entra aqui. Isso, entra aí. Vai. Ó, vamos quebrar essas grades, porque a gente acerta. Mas se bem que isso aqui não vai adiantar. Porque ele quebra as paredes. Só de pensar que essa prisão era gigante, agora virou um nada. Em segundos. Não, sério. Ele destrói tudo que passa pela frente dele. Ah, acho que dá pra gente atacar ele daqui, ó. E quando ele vem, a gente corre. Vamos lá. Ó, usa essa arma aqui, que ela é bem mais forte. Ah! Ele tá vendo! Que isso? Ele te jogou pra cima. Ele mata a gente como se não fosse nada. Ele é muito forte. Nossa. E lembra, Rafael? Rafael, tá valendo 50 milhões, hein, esse bicho. Acerta ele. A vida dele já tá quase no final. Volta pouquinho. Volta pouquinho. Eu tô sem munição. Me ajuda. Eu tô sem munição. Você vai ser derrotado, bicho. Derrota ele. Vai, Rafael. Acabou minha munição. Acabou minha munição. Não. É agora. É agora. É agora. É agora. Conseguimos. E cadê o portal? Nossa, o portal tá aqui. É. A gente vai poder voltar, pegar todas as nossas recompensas. Mas só tem um jeito do portal funcionar. É se jogar o fragmento que ele dropou. Olha só, ele dropou um fragmento dele. Eu vou jogar no meio do portal, então. Joga. Pronto. Agora ele está ativado e a gente vai conseguir voltar pro nosso mundo. Então vamos entrar nele. Vamos lá.